Foi lançado o IPTU 2024 com 20% de desconto para pagamento à vista para imóveis que não possuem débitos e 10% de desconto para pagamento à vista para imóveis que possuem débitos. O prazo para pagamento vai até o dia 11 de julho, como explicou o prefeito Paulo Veronese. Os IPTUs estão disponíveis, eu venho a público trazer algumas informações por conta das dúvidas que se tem durante esse período, já algumas pessoas nos procurando. Então, a partir de hoje está disponível para retirada do IPTU para pagamento das taxas, dos valores, com algumas ressalvas. A partir de hoje está disponível e você terá 20% de desconto até o dia 11 de julho. Até 11 de julho você terá 20% de desconto. Para parcelamento, a gente vai conseguir parcelar até o mês de dezembro. Então, se você vir aqui na prefeitura e procurar agora o mês de maio, a gente consegue parcelar em 8 parcelas. Se você vir no mês de junho parcelar, você vai parcelar em 7 parcelas. E se você vir só em julho, você vai ter parcelamento em 6 parcelas. O parcelamento, você não tem esse desconto, né? E o desconto fica só para pagamento à vista. Então, fica aqui disponível para toda a comunidade que queira já estar vindo buscar o seu IPTU, está disponível. Lembrando que não tem nenhum acréscimo de valores esse ano. Nós estamos trabalhando com o mesmo valor do ano passado. Os índices de correção, eles indicam que não teve crescimento na economia do ano passado. Então, a prefeitura faz a opção de não dar nenhum acréscimo no IPTU para o ano de 2024. As pessoas podem retirar o IPTU do site? Nós temos várias opções. Nós vamos estar disponibilizando isso nas nossas redes sociais. Mas mostrando como que faz para estar retirando esse IPTU no site. Nós vamos conseguir ter um canal de ligação junto à prefeitura através do WhatsApp. É disponível também aqui na retirada no balcão aqui na prefeitura. As opções são várias. Então, fica aqui esse alerta de população. Nós temos até o mês de julho. 11 de julho é o vencimento. Mas já começa a estar disponível. A ideia é que a gente consiga não ter esse fluxo muito grande, intenso, para que a gente consiga atender todo mundo de forma acessível. Porque a gente sabe que muitas pessoas vêm retirar aqui na prefeitura. Mas está disponível já a partir do dia de hoje para toda a comunidade juíze. Prefeito, qual que é a previsão de arrecadação? E tem uma perspectiva de direcionamento da aplicação desses recursos? Olha, os recursos arrecadados pelo IPTU, eles vêm para os investimentos que nós fazemos. É a partir desses recursos que a gente consegue fazer algumas benfeitorias, fazer alguns investimentos. Porque é um recurso que ele não vem, como a gente sempre comenta, aquele recurso carimbado. Ele vem para a construção de uma obra, ou vem para pagamento de um determinado segmento como saúde, educação. Ele é um recurso livre, que é onde a prefeitura consegue fazer os seus investimentos, que são, por exemplo, a compra de um caminhão, a construção, por exemplo, de uma praça, ajudar na construção de uma praça, na reforma. É aquele recurso que ele é disponível porque é uma arrecadação própria. O IPTU, ele é considerado uma arrecadação própria. O IPTU que é uma ideia dele é um recurso caught na sua subscrição. Ele é RealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealRealReal políticas tráfico E-Götticas cumzinheiro 불art入-alviolent vide